Tu vê lá, mas é se queres que eu conto a banhada que tu levaste a semana passada. Qual banhada? Qual banhada? O Nilton ficou 145 euros. Mostra aí, taca aí a VT. Não mais te conto nada, Martim. Tu queres que eu te empreste 50 euros? O centro da planeta. Ele acabou de me furar a 50 euros. Tens fita cola? Fita cola, fita cola. Resulta. No final, fita cola. Eles aceitam. Às vezes é mais chato é se fizeres assim. Ah, fita... Mas, não, não. Mas há mais, há mais, há mais, há mais. Este texto tem que ver este texto. Se eu levar a nota está assim em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, em 64. Sabes o que é que acontece? A nota pode até aumentar. Está... Isto nem sempre corre bem. Ah, é... O truque é isto? É de 50. Está agora a 100. Não, é isto, é isto. Está lá, está lá. Pode desligar, está lá. Não, não queria os dois truques, mas ia para... Sim, mas se nós queres o chico da volta... Se o mágico não se informe. É... É... Não, não é, não é, não é? É... Da-ta-ta-ta. É... Obrigado.